Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente linda, hoje eu vou fazer uma receita deliciosa, saborosa de abobrinha, né? Que vai ser uma torta de abobrinha, facílima para vocês fazerem na casa de vocês, na janta, né? Que é uma receita leve, né? Para vocês fazerem, que me pediram, né Fabiana? Passa uma receitinha leve aí para a gente, né? Eu vou passar então, eu ia fazer agora para me comer na janta, eu vou aproveitar e passar para vocês, eu vou usar essa abobrinha aqui, ó, vocês conhecem essa abobrinha? Eu vou usar ela, então eu peguei uma dessa daqui, um pouquinho maior que essa, ó, essa aqui é só de amostra, não vou usar ela, é uma amostra, eu peguei uma maiorzinha que é aquela, eu piquei tudo em cubinho aqui, ó, dá para vocês verem os cubinhos? É uns cubinhos mais ou menos parecidos assim, um tamanho assim que dá para depois de assar, pessoal, dá uma desmanchadinha. Então, o que mais que eu vou usar para fazer essa torta? Duas cebolas bem grandes picadas aqui, ó, bem grandes picadas em rodelas, né? Aí eu vou precisar mais, pessoal, de uns quatro ovos, uns quatro ovos para poder fazer essa torta, para poder dar uma liga bem resistente. Por que quatro ovos? porque essa massa que eu vou fazer é bem fácil, bem prático, não vai precisar usar liquidificador, pessoal, é uma massa muito básica, rapidinho vocês fazem aí na mão, dão uma mexida, né? Aí eu vou precisar também aqui de uma caixinha de creme de leite, eu vou precisar, pessoal, isso daqui não precisa, se vocês não quiserem colocar, ó, é sardinha, é uma sardinha que vem com um molhinho de tomate junto aqui, ó, quem não quiser, descarta, não precisa, mas eu vou colocar nessa torta de abobrinha essa sardinha aqui, ó. Aí eu vou precisar de umas duas colheres de farinha de trigo aqui, ó, para poder dar uma liga, né? Eu vi uma receita, pessoal, que não vai a farinha, vai só os ovos, vai o ovo batido, né, junto na abobrinha e põe passar, mas eu vou usar farinha, porque eu quero que dá uma liga melhorzinha, né? Aí eu vou precisar de sal para temperar essa abobrinha, um orégano, então, quem quiser acrescentar sazão, pode colocar aqui, ó, tempero fácil, aquele tempero de pozinho que dá sabor, né? Quem não pode comer isso aqui, descarta também, mas eu vou colocar. Então, esses são os ingredientes, né? Aí por cima, pessoal, para dar uma gratinada, para ficar um bonitinho em cima assim, eu vou precisar de um queijinho ralado aqui, ó. Eu peguei uma mussarela, um pedacinho e ralei, ó. Então, vamos lá preparar essa torta de abobrinha. Pessoal, quem não quiser refogar a abobrinha com essa cebola, não precisa, porque a receita que eu tinha visto, não precisou refogar a abobrinha, é só juntar os ingredientes, colocar no forno, não, é isso, colocar no forno, né? Só que eu vou dar uma refogada nessa abobrinha aqui, pessoal, porque eu acho que refogando ela, ela pega mais o sabor dos ingredientes, dos temperos. Aí eu vou refogar ela com azeite, pessoal, para dar um gostinho melhor. Quem não tiver o azeite, pode ser o óleo também, né? Então, vamos lá na panela que eu vou dar uma refogadinha nessa abobrinha para poder montar essa torta fácil e saborosa. Vamos lá comigo. Pessoal, então aqui eu vou colocar o azeite, vou dar uma refogadinha nessa abobrinha para ficar um sabor melhor, né? Vou colocar aqui mais ou menos umas quatro colheres cheias de azeite, né? Aí eu vou colocar aqui, pessoal, essa cebola que eu cortei, ó. Vou colocar a cebola todinha aqui, porque esse processo de fazer ela refogada, com certeza vai ficar mais saborosa, né? Eu não vou refogar muito, pessoal. Eu vou refogar só um pouquinho aqui, só para pegar o gosto. Eu vou colocar os dois envelopinhos, né? De penteiro. Vou colocar os dois envelopinhos, para dar um gostinho bem fortezinho nessa abóbora. Eu vou colocar umas duas pitadas de sal, pessoal. Eu vou colocar o orégano. Orégano é a gosto, vocês colocam tanto que vocês quiserem. Eu vou colocar um pouquinho, umas duas colheres, que eu adoro o orégano nas coisas. Eu vou dar uma mexida. É uma refogada, pessoal, bem rápida. Só para pegar melhor o gosto. Mas quem não quiser refogar, quiser fazer direto, colocando os ovos na abobrinha, pode colocar e a farinha colocar com a assar. Agora, esse processo aqui de refogar, é certeza que vai ficar mais saboroso ainda. Mas não precisa refogar ao ponto de deixar a abobrinha muito mole, pessoal. É só, é ao ponto de deixar al dente. É o dente, é o ponto al dente. Aqui, ó. Então, um cheiro delicioso, pessoal. Um cheiro assim, ó. Dá vontade de comer, assim, do jeito que tá aqui, pessoal. Vou dar uma pausinha, até dar uma refogadinha rápida para eu montar essa torta. Gente linda! Então, aqui eu já refoguei a abobrinha, ó. Tá com uma cara linda, né? Tirei agora da panela, coloquei aqui nessa bacia. Então, aqui, pessoal, eu vou acrescentar o creme de leite. Colocar a caixinha inteira de creme de leite aqui. Dá uma mexidinha. Essa torta de abobrinha é deliciosa, fácil de fazer, pessoal. Não tem como errar, né? Muito fácil. Eu vou colocar agora, pessoal, os ovos batidos, né? Mexo bem esses ovos. Porque esse jogo vai dar liga, né? Da torta. Mexe bem. Aí, pessoal, eu vou colocar agora a farinha de trigo. Duas colheres de farinha de trigo. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo, de forma. Faz aí na cara de vocês. Que vai ficar uma delícia. Aí, pessoal, aqui eu limpei um refratário com óleo, né? E farinha de trigo. Tá chovendo aqui, pessoal. Não sei se é um caso de vocês, tá chovendo, mas aqui tá chovendo. Os cachorros, tá latindo, tá brincando. Aí, agora, eu vou colocar, pessoal, essa sardinha aqui, ó. Eu não tirei o líquido da sardinha. Eu tirei só a escama, né? O espinho. E deixei o líquido pra dar um gostinho nessa torta. Faça que vem. Eles tão brincando, pessoal. Eles tão correndo até do outro, latindo. Então, vou dar uma mexidinha rápida aqui. Não precisa mexer muito, não, pessoal. Agora, eu vou colocar aqui dentro, ó. Não vai pôr royal, não vai. É só esses ingredientes que eu passei pra vocês. Agora, vai no forno. Vai ficar um tempinho lá no forno, pessoal. Eu não sei exatamente o tempo que vai ficar lá. Eu vou ficar olhando e contando no relógio o tempo que vai ficar. Porque eu não sei direito. Cada forno é de um jeito. Passa de um jeito. Então, eu não sei o tempo que vai ficar ali. Então, aqui eu vou colocar agora esse queijo aqui, ó. Que eu ralei. É mussarela esse queijo. Vou colocar aqui por cima. Pode ser aquele queijo de saquinho também. Não tem importância, não. Aí, eu vou colocar tudo aqui em cima. Levar no forno, né? E vai ser a minha janta de hoje, pessoal. Uma janta bem gostosinha, né? Fácil de fazer. Não é cara. É uma janta barata, né? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou. Vou levar agora ela no forno. Depois eu mostro pra vocês, pessoal. Gente linda! Então, aqui já está pronta, ó. A torta, né? De amobrinha que tá aqui. Aqui eu já dei uma cortadinha aqui pra poder tirar foto, né? Então, aqui está pronta a deliciosa torta de abobrinha. Ela está muito quente, pessoal. Porque eu tirei agora ela do forno. É bom ela esfriar um pouquinho, né? Pra ficar mais resistente, né? Mais firmezinha. Ela fica parecendo, pessoal, um suflê de abobrinha. Fica igualzinho o suflê. Então, aqui eu vou tirar um pedacinho, ó. Ela ainda está bem quente, ó. Então, ela tá desmanchando um pouco. Mas não tem importância. Assim que ela dá uma esfriada, ela vai ficar mais firmezinha, mais quadradinha, né? Mas dá pra cortar melhor. Mas agora eu tô filmando o vídeo. Então, eu não tenho muita paciência, pessoal. Mas ela vai ficar mais firme ainda, né? Então, aqui está a minha torta de abobrinha. Ela deu uma desmanchadinha aqui, ó. Mas não tem importância, não. Eu vou experimentar e falar pra vocês o gosto que tá essa torta de abobrinha. Hum! Muito boa, viu, pessoal? Gente linda, eu já tô comendo aqui a minha torta. E tá uma delícia, saborosa. Ela deu uma desmanchadinha aqui, ó. Mas o gosto dela, pessoal, tá muito boa. Ela tá muito quente. Depois eu vou esfriar, ela vai ficar mais firme. Mas dá pra tirar melhor da travessa, né? Mas tá muito boa, pessoal. Uma delícia. Hum! Dá uma chuva arada, pessoal, lá fora. Mais uma chuva. Olha o barulhão da chuva. Então, faça essa torta de abobrinha, gente, ó. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Vale a pena. Vou fazer na janta. Ela é um pouco leve, né? Ela é um pouco leve porque vai a farinha, né? As duas colheres de farinha. Então, ela não fica tão leve assim. Mas quem quiser tirar as duas colheres de farinha, colocar só os ovos fortes também, pessoal. Porque a receita que eu vi não ia farinha. Mas eu coloquei pra dar uma firmeza nela, né? Agora eu vou comer mais. Muito boa. Pessoal, se vocês gostaram da receita prática, dá um joinha, aperte o sininho. É muito importante o sininho. Se inscreva no meu canal. Eu vou ficar por aqui comendo essa torta deliciosa e saborosa. Ela entra no lugar da janta, né? Vai não ter que comer comida, tudo. Eu vou comer essa torta, vai ficar muito sabor. Uma delícia. Então, faça aí na casa de vocês também. Então, vou ficar por aqui. Um beijo, um abraço e um bem-viver pra vocês, pessoal. Se vocês gostem da receita, façam. Depois podem pra mim. Como ficou deliciosa. Hum!